Fala galera, beleza? Aqui está o Fernando e eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo de Need for Speed Underground 2 Eu já joguei um pouquinho aqui na carreira, tá? Tá até carregado aqui o meu save Eu joguei um pouco porque eu queria lembrar como era os comandos e também queria me divertir um pouquinho Mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês, enquanto eu abaixo o volume do jogo, já tá até baixo Vou entrar aqui na carreira e vou trazer pra vocês a continuação dela e vou pular logo pras corridas Esse aqui é o meu carro, já tá assim, tá? Eu joguei um pouquinho, passei a tarde jogando hoje, hoje é o dia 11 Vamos jogar as corridas da Need for Speed Underground 2 Então é isso, a gente já tá aqui com o meu carro, né? Com o meu carro boladão, super ultra mega power A gente vai procurar uma corrida aqui no mapa, pra gente fazer, eu não sei se eu faço um circuito Será que eu faço um circuito? Será que eu tô? Tô aqui, né? Acho que o mais próximo que tem é essa URL, eu não lembro como é uma URL Eu não joguei nenhuma corrida ainda de URL, desde que eu baixei o jogo hoje, porque eu baixei o jogo hoje, tá? Então, eu ainda não joguei nenhuma corrida de URL E vamos lá, né? A gente tá com 800 e pouco no banco Era pra você que fala aí, ah, tu já tá jogando há um tempão e tal Não, mano, eu baixei o jogo hoje É, comecei a jogar hoje de tarde, tá? E não tem nada demais no jogo, a única coisa que eu fiz foi jogar umas corridas E com isso eu fui acumulando dinheiro e queria perceber o meu carro, porque eu acho da hora Então vamos lá, deixa eu tá aqui, ó Vou entrar aqui Acho que até agora eu só consegui um patrocínio, que foi o que fez eu ganhar bastante grana Foi isso, acho que fez eu conseguir ganhar bastante grana, eu acho Então vamos lá, essa aqui é a URL, eu não lembro o que é a URL A gente vai ver aqui o que é Chegou aqui Eu não lembro o que é a URL, velho Eu achei que ele é... Ah, tá Vamos lá Ah, lembrei, o URL são aquelas corridas em... Se eu não me engano, são aquelas pistas de corrida mesmo, né? Então, vamos lá A gente já pega o nosso carro aqui Eu tive que dar uma pausa rápida pra baixar o volume, que eu acho que tá muito alto Pois é, a gente vem pra cá, a gente vai ter que ganhar essa corrida, mano Vamos dar uma olhada aqui pra trás O cara tá chegando ali, né? Mano, acabou meu nitro, como assim? Já acabou meu nitro Eita Tá muito... Ah, eu lembrei dessa pista Eu adorava essa pista porque bem ali no canto, ó Tem a curva... Lá na frente tem a curva E eu conseguia fazer meu carro andar na parede nessa curva Porque eu fazia isso aqui, ó Será que eu consigo agora? Não, não consigo Ele pega essa câmera meio que cinematográfica E... E... Tipo, se tu vai numa velocidade muito alta O teu carro chega a voar ali E eu conseguia fazer meu carro grudar na parede E ficar andando na parede Não por... Não pra sempre Mas eu conseguia fazer ele durar por um... Um curto período de tempo Chegamos, passamos a primeira volta aqui Primeiro, ganhamos nitro Vamos usar logo ele aqui pra... E nitro tá aí pra isso, né? Pra gente usar A gente abriu 7 segundos de distância do segundo colocado Vou botar uma seta aí na edição Pra vocês verem lá Eu tenho mania agora de jogar esse jogo Contando segundos Por exemplo, a minha meta inicial É sempre ficar 5 segundos de distância do segundo colocado Ó, bora... Bora ver se a gente consegue subir agora lá Vai, 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 vai Olha aí Nossa! Era mais ou menos isso que eu conseguia fazer Só que agora eu capotei o... Deu... Frame drop agora aqui Caiu o FPS Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Como eu já consegui 5 segundos de distância do segundo colocado Eu sempre meço pra mim uma meta de 5 e 5 segundos Então, por exemplo, eu já consegui 5 segundos de distância Minha próxima meta é 10 segundos E agora acho que eu já vou conseguir de novo Aí a próxima meta vai ser 15 E assim eu vou controlando a corrida Pra ver a distância de um jogador pro outro Pra ver se ninguém me ultrapassa Já chegando aqui são 4 voltas Essa URL aqui, pelo visto, é longa Eu não lembro o que significa URL É URL, né, o nome dessa corrida? Só sei que o URL é o endereço lá do navegador e tal Só sei que aqui não tem o mesmo significado Tenho quase certeza É uma corrida fora da cidade, pelo visto A cidade lá atrás Acho que dá pra ver, né? Vamos ver Ó, lá atrás, lá E... Era uma pista, acho que apropriada pra corridas Então, acho que é isso que torna o diferencial desse tipo de corrida A gente vai tentando subir agora aqui Nossa, fiz uma curva Ai, quase que perfeita Eu acabei por ir lá pra grama Nesse trecho aqui dá muito frame drop, galera E a gente veio aqui e venceu a corrida com 2 minutos e 41 Eu dei alguns cortes aí no vídeo Porque senão a corrida ia ficar muito longa, né, galera E daria um vídeo inteiro só uma corrida E eu ganhei... Nossa, 1100 de grana Nossa, essas URL dão grana Pelo visto, a URL dá grana Música 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 Música